gente hoje nós vamos fazer aqui uma ligação de uma caixa para outra olha só nós vamos colocar esse tubo aqui vamos conectar aqui vem diretamente da da rede da casal nós vamos passar por aqui tem por aqui vem por aqui por aqui essa ligação diretamente do cano da casal nós vamos passar outro cano por aqui por aqui pela que vem de lá da outra caixa e vamos passar por aqui e vamos conectar ali em cima tá vendo lá e vamos conectar ali em cima para ir diretamente para encher essa caixa agora vem diretamente da casal com força para encher essa caixa estamos aqui com o o carlos aí na área o carlos aí na área ajudando a gente aqui e estamos aqui no na escola São José e aqui do município de Joaquim Gomes Alagoas esse é o nosso serviço de hoje pessoal fazendo aqui mais um outro serviço aqui de instalação hidráulica é isso aí para quem entender o esquema aí nós vamos subir aqui pela escada e vamos conectar o tubo ali aqui ó e para a água vem diretamente da casal para distribuir para essa caixa fazer a distribuição e a saída a sair dessa aqui pessoal que vai sair para as torneiras internas do prédio do colégio e aí aí a saída e são cano de 40 e com cano de 40 aqui vem desse e nós vamos quando é que tá aqui outro pedaço de cano quando é que tá aqui para nesse aqui para e diretamente distribuir nas pia é isso aí pessoal isso aqui é o nosso serviço de hoje aqui ó sempre a gente não troca aqui no faz tudo é isso aí galera o serviço de hoje é uma instalação hidráulica e estamos juntos hoje é 14 de fevereiro segunda-feira 2022 aqui diretamente no colégio da escola São José então segue aí com nosso vídeo completo de hoje tá aí outra caixa tá lá tá cheia né mais informações fica aí conectado porque daqui a pouco estamos aí postando aí para toda a galera aí do canal youtube imprensa do povo e como é que faz aí uma conexão hidráulica e gente hoje nós vamos fazer aqui uma ligação de uma caixa para outra olha só nós vamos colocar vamos colocar esse tubo aqui ó vamos conectar aqui vem diretamente tá da Rita Casal vamos BC nos vamos passar por aqui ó ó é isso aí vou por aqui ó ó ó ó a einencia por aqui essa ligação diretamente do cano da casal e nós vamos passar outro cano por aqui ó por aqui vem de lá da outra caixa e vamos passar por aqui e vamos conectar ali em cima e vamos conectar ali em cima para ir diretamente para encher essa caixa agora vem diretamente da casal com força para encher essa caixa estamos aqui com o carlos aí na área o carlos aí na gente está ajudando a gente aqui e estamos aqui no na escola São José aqui do município de Joaquim Gomes Alagoas esse é o nosso serviço de hoje pessoal fazendo aqui mais um outro serviço aqui de instalação hidráulica é isso aí instalação hidráulica para quem entender o esquema aí nós vamos subir aqui pela escada e vamos conectar o tubo ali para a água vem diretamente da casal para distribuir para essa caixa fazer a distribuição e a saída a saída é essa aqui pessoal que vai sair para as torneiras internas do prédio do colégio é a saída é só o cano de quarenta é um cano de quarenta aqui vem e desce e nós vamos quando é que tá aqui ó outro pedaço de cano quando é que tá aqui para nesse aqui para diretamente distribuir nas pia é isso aí pessoal essa aqui é o nosso nosso serviço de hoje aqui ó sempre a gente no tropa aqui não faz tudo da Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes é os faz tudo é isso aí galera é o serviço de hoje é uma instalação hidráulica e estamos juntos hoje é 14 de fevereiro segunda-feira 2022 aqui diretamente no colégio da escola São José E aí então segue aí com o nosso vídeo completo de hoje e daí outra caixa tá lá tá cheia né e mais informações fica aí conectado porque daqui a pouco estamos aí postando aí e para toda a galera aí do canal YouTube imprensa do povo e assistir aí ver como é que faz aí uma conexão hidráulica e olha aqui galera finalizando finalizando a obra aqui ó a instalação hidráulica aqui ó tá aqui o carro Carlos aqui o Cláudio fazendo aqui um revo para gente passar com o cano e cobrir né aqui é para não quebrar só para proteger do sol e o encanador tá lá em cima que é o famoso jailto olha lá aqui ó tá aí em cima lá no na base da caixa e vai conectar diretamente água da casal para caixa deixa eu olhar tá vendo o cara vou dar um close aqui para vocês vir aí direitinho aí ó já colou ó e esse é o serviço sendo concluído de hoje instalação hidráulica na escola São José escola da municipal de Joaquim Gomes pronto já tá feito serviço da caixa já conectou e água vem diretamente da rua para caixa aí ó aí o cano vem de lá pessoa vem de lá e vai conectar aqui ó conectar com essa cabeça aqui ó e esse é o nosso serviço de hoje tá aí o cara da obra aí ó é isso aí pessoal esse é o nosso serviço aqui ó e vai diretamente para o YouTube tá aí o Carlos olha aqui gente por onde passou o tubo hidráulico olha só dentro da regada aqui ó vem diretamente para finalizar aqui ó olha só conectou aqui esse joelho aqui ó subiu 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 até em cima aonde que a caixa vai receber distribuição diretamente e da água da casal com força tanto só que já tá finalizada aqui a obra e aqui do colégio São José é escola municipal de Joaquim Gomes Alagoas gastando aqui o serviço a Prefeitura Municipal é isso aí pessoal passou por aqui ó passou por aqui tá só por aqui ó por aqui ó e subiu por aqui e conectou aqui ó e depois de um registro né aí quando desligar existe aqui aí aí não é nenhuma nem outra aí tá cheio dessa aqui agora e aí diretamente da da casal aqui ó aí enche essa depois que encher essa aí vai passar para outra lá e aí e aqui desligou pronto aí não enche nenhuma nem outra aí finalizado o serviço de hidráulica de hoje ele também para aquela caixa lá e aí e aí e é esse aí esse é o serviço